Pela primeira vez em nove anos, o Estado de Minas Gerais apresenta um equilíbrio fiscal nas contas públicas. Em 2021, a diferença entre o dinheiro arrecadado e as despesas gerou um saldo de mais de 106 milhões de reais. Desde 2013, o Estado tinha acumulado um déficit de 47 bilhões. Para conseguir tirar as contas do vermelho, o governo de Minas fez cortes de gastos considerados desnecessários, além de melhorias na gestão das despesas. Também foram adotadas ações para o crescimento da receita, sem aumentar a carga tributária. O equilíbrio das contas permitiu o investimento histórico em saúde e educação, como destacou a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Luísa Barreto. Nunca se gastou tanto com saúde e educação quanto nesse ano de 2021. Isso demonstra que o governo conseguiu, ao mesmo tempo, cortar gastos com a sua própria máquina, tirar aquilo que era desnecessário e investir mais nos serviços tão importantes para a população e entregar ao governo equilibrado, contas em dia, mesmo após ter pego um Estado absolutamente deficitário e pagando dívidas de gestões passadas. Apesar das dificuldades financeiras, o governo de Minas conseguiu transferir recursos em atraso para os municípios. Como exemplo, os acordos firmados entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios para o pagamento da dívida de mais de R$ 6 bilhões relacionada a repasses da verba de saúde. Também está em andamento a quitação das dívidas com as prefeituras referentes ao ICMS, IPVA e Fundeb dos anos de 2017 e 2018. O controle dos gastos permitiu, inclusive, o pagamento integral dos salários e do 13º dos servidores do Estado, que eram escalonados desde 2015. Da Agência Minas, Júlia Alves.